Olá, você que acompanha a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelas redes sociais, aplicativo ou site. Seja bem-vindo ao IPP Informa, seu programa semanal. Dia 3 de agosto teremos nosso culto Jovem Impacto, com o tema Igreja sem diferenças é Igreja sem graça, que será exposto pelo seminarista Leonardo Campanha. Não se esqueça que após o culto teremos nosso momento de comunhão com o delicioso jantar, no qual saborearemos um prato da culinária indiana. Lembrando que as inscrições para o Congresso Impacto já estão abertas. Nesse Congresso teremos como preleitores os reverendos Alexandre Mendes, reverendo Arival Dias Casimiro, Chum, reverendo Jônatas Madureira, Jônatas Abdias de Macedo e o reverendo Roster. O 2º Congresso de Avivamento e Reforma Espiritual já tem tema e data. Nos dias 9 a 12 de fevereiro de 2020, estaremos juntos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, debatendo a urgente necessidade do avivamento. Salve esta data na sua agenda. Domingo, dia de adorar o Senhor. Esperamos vocês para adorarmos a Deus em nossos cultos. Ah, e você? Já faz parte de alguma classe da Escola Bíblica Dominical? As matrículas para a melhor escola do mundo ainda estão abertas. Lembrando que todos devem se matricular, até mesmo aqueles que já frequentam alguma sala. As aulas já retornaram, mas ainda dá tempo. Acesse o nosso site e preencha o formulário. E neste sábado acontece a Feijoada Cefas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a partir do meio de e-mail. Adquira seu convite pelo WhatsApp, que aparece aqui na sua tela. O valor é de R$ 35,00. E crianças até 5 anos não pagam. Ajude, participe. E as atividades da Igreja estão retornando. Terça-feira teremos o culto Mulher e Esperança às 14 horas. E à noite, às 20 horas, orando as promessas de Deus. O IPP Informa fica por aqui. Continue acompanhando as novidades da nossa Igreja através do nosso site, do aplicativo e das redes sociais. Na semana que vem, a Elidia estará aqui com mais informações. Tchau!